Comenta-se nas redes sociais que o preço dos medicamentos dispara na farmácia. Eu estou com o Marcos Paulo, do Procon, e ele vai falar quais providências que podem ser tomadas com relação à alteração de preços. Bom, é importante ressaltar que nós estamos em um país que trata a comercialização de produtos como livre comércio. Não há tabelamento de preços, não existe regulamentação para se dizer a quanto se deve vender o produto adquirido. Depende de laboratório, de preço comprado e etc. Mas sempre que houver indícios de abusividade, o consumidor deve utilizar-se dos canais de reclamação disponíveis pelos Procons. E para que a gente faça, inicie uma análise, configurando o ato abusivo, o comércio pode ser passível de multa e outras mais sanções. Quer dizer que a pessoa, ao constatar uma alteração muito grande no valor do remédio, pode procurar o Procon, para justamente, a partir daí, se toma providência. Isso, é importante ressaltar, eu vou usar aqui um exemplo, só para que o consumidor fique esclarecido. Existem produtos promocionais e com a lei de oferta e procura, a maioria dos produtos utilizados para prevenção desse vírus, ou até mesmo vitaminas, elas saíram das promoções devido à alta procura e voltaram a ter preço praticado normal. É importante, antes de se fazer denúncia ou, quem sabe, acusar o comerciante pela abusividade, a pessoa procure fazer orçamento, pode ser até pela internet, para saber se aquele medicamento está fora do preço praticado.